Essa é a melhor estratégia pra você ganhar dinheiro no Instagram. Se você tá começando, se você não tem uma estrutura gigante, se você não tem muito conhecimento sobre gerenciador de anúncios, sobre cópia, sobre um monte de outras coisas, eu te garanto que essa vai ser a melhor estratégia. E eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Olha a cara do bicho. O que você tá gravando? Eu já tô gravando. O que? Pro vídeo. Pro vídeo do YouTube. Só. Daí. Daí, Rafa. Daí, Jefinho. Daí, Jefinho. Eu tô tentando marcar uma consultoria com marketing digital. Opa, eu tenho a agenda lotada. Fala aí o que que é. Vamos analisar. Fala, 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 fala. Não consegue. A câmera tá gravando e ficou... Não, não vai. Pau. Deixa eu me ver. Deixa eu ver o que que é. Sobre o que que é. Fala, 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 fala. Olha o que que é. Ah, eu vou transformar a sua língua. Fala, fala, fala. E se pessoas com muita sensibilidade de forma saudável, sem sofrimento preparam, nunca mais voltarão é a ir guardar. E se pessoas com muita sensibilidade de forma saudável, sem sofrimento de forma saudável, sem sofrimento de saúde, para nunca mais voltarão é a ir guardar. Sebalharam na pesquisa, não se quer o corpo dele Chimena, e embaixo também não vai gostar de melhorar o que ele E se você tem muito gratidão de sombração, sem desistir, normalmente Para emagrecer, eu nunca mais votaria em guarda Porque uma grande dor é a sensação dela, a nossa galera Se outra votou a hora de grante é, não poder com a metraffé Se ele quiser uma outra coisa, o problema é ver tudo Se ele não é melhorar, não é? Eu achei legal que eu toco em três, dois ou três vezes E eu acho boa, só que eu acho que tinha que enxugar um problema Um problema muito bom, né? Eu acho que tem um... talvez é difícil pensar Mas tem um jeito de você passar a mesma mensagem Tocar nessas mesmas duas Só que meio que mais... Rápido, mas é mais simples, tem um jeito que a gente faz não Eu achei que a gente faz não Bora? Bora? Bora pro vídeo, faz a introdução aí Deixa eu ver aqui que eu nem... Ah, cara Ah, hoje é um vídeo bom, mano A melhor estratégia pra você ganhar dinheiro Eu sei, Zomi, você é muito alto, Zomi Eu tenho que gravar aqui, ó Eu tenho que gravar de novo Eu tenho que fazer o L'Oreal Paris de novo Vai A melhor estratégia pra você ganhar dinheiro no Instagram Vou falar sobre isso Vou pra cá Deixa eu fazer de novo a introdução aqui Não, não, não Agora vai ficar no meio É que eu cheguei e me perdi aqui Não, mas que daí vai ficar no meio Tá, vai, vai lá A melhor estratégia pra você... É que essa é a chamada antes do vídeo Tá? Essa é a chamada antes do vídeo Tá, mano Não, mas vai ficar, vai ficar Vai ficar Só pra... só pra chamar atenção no começo, então, ó Agora vai, hein Olha que chamada Olha que chamada que fez, hein Bora pro vídeo Tá, vamos chamar o Gabi também ou não? 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 Deixar ele lá trabalhando lá O Gabi tem vergonha Ele é mais envergado que eu É mentira Eu sou bem macho Não, então tem que chamar Eu vou mostrar no quadro, então, viu? Faz tudo Faz enquanto que tem uma conversa normal que chama ele Tá Mas ele já deve ter escutado, eu acho Eu acho que não Ele já tá Ele tá com fone? Ele tá com fone Deixa eu ver Esse é o Vão da Morte Falou comigo Como será que vai ficar o áudio? Ah, não sei o áudio Vai ficar meio ruinzinho Mas eu podia gravar o meu, né? O que? Separado o meu No... Qual coisa ali? Se quiser, né? Deixa eu ver onde que tá Eu que vou tá falando mais, né? Tá... só que tá lá na frente Ó, apareceu Ó Tamo gravando pro... Tamo gravando pro YouTube, Gabi Olha, ele se negou por muito tempo a aparecer nos vídeos Mas agora não tem mais gente Vai ter que aparecer agora Vai ter que gravar Esse aqui é o meu chão Mas é... Mas é... Eu vou fazer um negócio aqui Eu vou ter que trazer uma cadeira Pega uma cadeira lá e traga Tem... Tem um fone lá em cima, Gabi Lá da mesinha da sala Pega lá fazendo um favor É o microfone, é o nosso? É Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu gravar aqui O que que tu espera falar em mim? É que ficou... Hã? Hein, Rafa Eu vou explorar os caras aí da agência hoje Aqui eu tô assistindo o cara pra aprender um pouco, né? Hã? O que que tu espera? O que que tu espera do vídeo de hoje? Vai ser um vídeo bom? Caramba, eu nem escutei qual que é o tema Qual que é o tema? É... Alguma coisa relacionada a... A estratégia no Instagram Não, bom tempo Estratégia pra começar Estratégia pra começar Estratégia pra começar Dá pra ganhar muito dinheiro no Instagram, então Se você soube a estratégia Estratégia, eu falei certo Onde é? Hã? Onde tá o microfone? Não, tá ali, tá na minha sala Ó o bichão, ó Meu Deus, eu consumi, amém Eu sou o único que não vou aparecer Aí, apareci Meu Deus, cadê o microfone agora? Acharam? Hein? Acharam? Achei, ó Meu Deus, homem Que louco Aí, ó o Gabriel Meu Deus, aonde que eu enfiei, cara? Vamo, quero o microfone! Deixa eu ver Vamos ver onde que tá Mas, ó Olha Olha ali, ó Olha ali E olha ali, ó Ó Se fosse Se fosse uma cobra Tinha matado já Vamos lá, vamos lá, pessoal Pra aula Toma nadinha ali Vai assistir a aulinha, né? É Vou apresentar pra vocês hoje, então Eu vou fazer uma apresentaçãozinha Vou até pegar uma aulinha, né, Jeff? Tá com a laguinha, né, pra... Meu Deus, vai ficar uma loucura esse vídeo Meu Deus, no caso de tanta gente Será que eu... Acho que não vou entregar uma... Uma aula muito boa hoje Porque eu vou tá meio... Meio tímido na frente de todo mundo Vou ter que tirar meu casaco Porque ele tá me dando calor, mano Então faz assim, ó Faz assim, ó Vamos fazer agora Eu tô todo de preto Parece que tô de... Cara, não todos juntos, tá? Vamos fazer um negócio assim agora, Goice O quê? Agora eu vou falar assim Bora pra aula agora Faz assim E daí encosta a mão na lenta, assim Pra ficar tudo preto Meu filho, ele quer me fazer passar vergonha, tá? Espera eu colocar o... O fone Que daí dá uma... Ah, mas daí na verdade vai ser... Esse aqui não precisa, né? Não, não precisa Tá, daí na verdade... A hora que eu volto pra aula, daí eu tô com o microfone, então É, então vai, vai Espera aí, espera aí Tá, então eu vou apresentar a aula aqui hoje? É, e daí... Não, daí faz... Sim... E tampa a lente Eu só vou fazer o começo Tá, então é pra mim apresentar a aula aqui hoje? É... No quadro, na... Flipchart Tá, então... Vamos pra aula Então, primeiro de tudo Por que que é... Por que que é a melhor estratégia pra quem tá começando? Porque é uma estrutura enxuta, ó Deixa eu falar aqui com alguns pesados Que, meu Deus, tô me sentindo até meio mal aqui, cara Vou dar uma aula Espera aí que tem um barulho Ei, Google! Cala a boca! Pra que agredir? Não tem necessidade isso! Então, ó Por que? Primeiro, por que que é a melhor estratégia Que eu considero sendo a melhor estratégia A estratégia pra ganhar dinheiro no Instagram? Porque é um jeito que Qualquer pessoa, mesmo que não tenha nenhum conhecimento técnico Mesmo uma pessoa que não saiba, às vezes, mexer no gerenciador de anúncios Que é uma coisa que a galera Meu Deus, eu não sei mexer no gerenciador de anúncios Se ela soubesse que é o mais fácil que tem mexer no gerenciador Pessoa que não sabe criar site E não precisa de nada E o mais interessante E agora vocês estão de prova É a estratégia que eu estou usando no meu próprio projeto No meu perfil Nos últimos 30 dias E tem dado um resultado muito, muito bom Então, é uma estratégia validada Que qualquer pessoa consegue colocar em prática Desde que tenha um conhecimento pra compartilhar Ou que você seja o co-produtor, né? De alguém que tenha um conhecimento pra compartilhar Eu já vou explicar melhor Então, eu já falei, hein? Uma estratégia, uma estrutura enxuta e simples Que qualquer um consegue colocar em prática Então, quais que são os pilares pra você executar essa estratégia Pra você ter resultado, pra você fazer vendas no Instagram, tá? Primeiro pilar é ter uma transformação O que que é a transformação? A transformação é quando você tem um conhecimento Que resolve um problema de alguém Por exemplo, ah, você ensina a pessoa a tocar violão Você tem uma transformação A pessoa quer aprender a tocar violão Você vai ajudar ela a alcançar esse resultado Você vai resolver o problema dela Ela quer aprender, mas ela não sabe Ela não consegue sozinha Então, você tem a transformação pra ela A ideia, né? O detalhe desse pilar É que tem que ser uma transformação forte E o que que é uma transformação forte? É uma transformação que a audiência queira Que tenham pessoas que pagariam por essa transformação Então, estão entendendo? Mostra ele aqui Vídeo, meu Calma A cara do Gabriel Tá aprendendo com a aula, Gabriel? Boa, boa É se virar com o produtor, né? É, ó Volta aqui pra mim Volta aqui pra mim Então, aqui ó Esse é o primeiro pilar Você tem que ter uma transformação clara Você tem que ter uma oferta clara O que que você vende? Por exemplo, eu Hoje a minha oferta A oferta que eu faço pro meu perfil é Pra galera que chega no meu perfil é Eu ensino empreendedores a faturarem 5 dígitos mensalmente Vendendo seus cursos e mentorias Então, eu sei exatamente o que que eu vendo Eu sei a transformação que eu ofereço E é uma transformação que as pessoas querem Você que tá assistindo aqui Provavelmente você quer faturar 5 dígitos vendendo seu curso e mentoria, né? Então, ó Esse é o primeiro passo Fechou? Fala, fechou? Fechou Ô, boa Obrigado Obrigado pelo apoio Vai, vem Jefinho Vem Jefinho Vem com nós Eu tô concentrado na aula aqui Sem palavras Tá, vai Ó, o segundo pilar é a persona, tá? E eu sei que você já ouviu muito falar sobre isso Eu sei que talvez você tenha dúvida de como funciona Eu sei que talvez você fala Meu Deus, mas eu acho uma merda definir a persona Calma, o que que é definir a persona? Você definiu sua transformação Agora você precisa definir Quem tem aquele problema que você resolve Tá vendo como é óbvio? Tá vendo como é claro? Quem precisa dessa transformação? Quem gostaria de receber essa transformação? Você precisa ter claro quem precisa disso Ou quem tem esse problema Porque aí você consegue focar a sua comunicação nessa pessoa Pra você atrair essa pessoa Pra você não correr o risco de atrair pessoas Que não tão nem aí pra essa transformação Por exemplo, adianta eu vender um curso de churrasco E atrair um monte de cara que é vegano? Não adianta Os caras não vão querer Então por isso que você tem que ter claro A sua transformação E quem precisa, quem quer essa transformação Então o primeiro passo é definir a transformação O segundo é definir a sua persona Quem quer a sua transformação Eu vejo que tem gente que quer, por exemplo, definir a persona antes da transformação Tem algum problema nisso? Tá, vamos lá Não que seja um problema São diferentes formas de pensar Mas eu gosto de pensar no que que eu tenho pra vender O que que eu tenho pra vender E aí eu vou pensar assim, beleza Agora quem precisa dessa solução? Eu primeiro penso em mim O que que eu tenho conhecimento pra entregar, pra vender? Mas você pode pensar ao contrário Por exemplo, se você tem vários conhecimentos Se você tem várias áreas que você consegue ajudar as pessoas Você olha pro mercado, olha pro Brasil, olha pras pessoas e fala Hum, deixa eu ver o que que essas pessoas aqui elas precisam Ah, elas querem aprender tal coisa E aí eu sei, eu vou atrás Só que percebe como é muito mais difícil? Porque normalmente você é bom em uma coisa Normalmente você consegue ensinar, você domina alguma coisa E aí você precisa pensar então primeiro no que que você sabe E aí você pensa, beleza, agora quem precisa disso que eu sei? Quem pagaria pra mim ensinar isso que eu sei? Eu gosto de fazer esse caminho Tem gente que faz o inverso Mas vamos lá Fechou até aqui? Fechou Fechou O Gabriel quer falar alguma coisa eu acho Ele tá com cara assim que quer falar Uhuuu Uhuuu Ele vai ter que editar o vídeo depois É, ele vai ter que editar o vídeo depois ainda Com toda a sua folia aí Não, não pode cortar as partes que ele tava E agora E agora Perceba como Pra vender no Instagram O que que eu vou fazer Pra atrair a minha persona Que ações que eu vou fazer Pra educar a minha persona Ou seja Que ações que eu vou fazer Pra mostrar pra minha persona Que ela Que eu consigo resolver o problema que ela tem Ou que a solução que eu ofereço É a melhor solução que ela pode encontrar E depois Que ações que eu vou fazer Pra converter E a minha letra continua cada vez pior Mas a ideia aqui é simples Ó Transformação Persona Estratégia Qual que é a estratégia? Atrair, educar e converter É um funil de vendas Então agora você começa a pensar o seguinte Que tipo de ação Que tipo de conteúdo Que eu posso fazer no Instagram Pra atrair pessoas Por exemplo Você pode fazer anúncio O anúncio aparece pra pessoas que não te seguem Você pode fazer Reels Ou conteúdo viral Tá? Bem rápido aqui Só pra você ter uma ideia Uma noção Quando você faz conteúdo pensando em atrair pessoas Tá? Você tem que pensar em conteúdo viral Não adianta, por exemplo Ah, vou postar um Stories Pra atrair pessoas Ninguém vai Vai ser atraído pelos seus Stories Os Stories vem Quem já te acompanha Então, por exemplo Escolher algumas ações Pra atrair pessoas, né? Alguns tipos de conteúdo Agora, como é que você vai educar, né? Criando conteúdo Mostrando a sua transformação Mostrando a dor da persona Mostrando como que você pode resolver aquela dor E aí você vai fazer pra quem já te acompanha Que formato você pode usar? O que eu acabei de falar? Stories Os teus posts no feed Os teus posts no IGTV Qualquer tipo de conteúdo Pra quem já te acompanha Tá bom? E aí a gente chega na última fase Percebe como Eu sempre falo isso, tá? A venda muitas vezes ela acontece aqui, ó Ela acontece antes de você fazer a oferta Por quê? A pessoa já chegou curiosa Ela já foi educada, né? Ela já viu que você tem uma transformação Ela já viu que você tem uma oferta Ela já tá com vontade de comprar E aí basta você dar um empurrãozinho Fazer a oferta do seu produto Detalhe Parece... Ah, Iglesias, é bom demais pra ser verdade Tá bom Mas eu venho fazendo isso aqui Nos meus últimos 30 dias Pra vender O meu produto tá sendo a Mentoria 5D, tá? E nos últimos 30 dias Sem nem ter página de vendas Sem nem precisar usar o gerenciador de anúncios Porque o meu topo de funil Apesar de eu ter um produto perpétuo rodando Eu tenho produto Eu tenho alguns anúncios Que eu fiz pelo próprio impulsionado Instagram Que tão trazendo muitos seguidores Então, sem precisar ter uma página de venda Sem precisar dominar o gerenciador de anúncios Eu tô atraindo pessoas pro meu perfil Eu tô criando o meu conteúdo normal Mostrando pra elas a transformação que eu tenho Mostrando pra elas que eu posso realmente ajudar elas A faturar 5 dígitos por mês Vendendo o curso e a mentoria E eu tô fazendo oferta Que tipo de oferta, Iglesias? Cara, nos meus stories Eu chamo a galera pra ação Eu chamo a galera pra ação no meu próprio feed Falando, ó, vamos entrar pra mentoria 5D Você que já tá me acompanhando aqui Isso aqui E é a mesma coisa que eu vou explicar aqui pra você agora O que que eu tô fazendo aqui? Esse vídeo que eu tô de bobeira? Não Eu tô fazendo um conteúdo meio de funil Talvez até seja um pouco de topo de funil Se você não me conhecia Se você digitou aí no YouTube Você chegou aqui de bobeira Caiu aqui de paraquedas Então, você caiu num conteúdo Você entrou num conteúdo que é topo de funil Mas, pra galera que já me acompanha Eu tô educando Eu tô mostrando estratégias Eu tô mostrando técnicas que eu uso Eu tô mostrando que eu tenho conhecimento, né? E, de certo modo, isso E eu tô deixando claro que isso aqui é uma parte do meu produto E eu tô mostrando pra você Que isso aqui é apenas uma fração do meu conteúdo pago Mas que ele não é suficiente pra você ainda ter o resultado completo Se você quer ter o resultado completo O resultado, o jeito mais rápido O jeito mais fácil O melhor jeito pra você ter o resultado completo É entrando na mentoria 5D Então, se você quer entrar na mentoria 5D Você clica aqui no link que tem abaixo Você vai lá no meu perfil No link do meu perfil Eu nem vou colocar aqui, tá? Vai ser um caminho difícil pra você Você vai entrar no meu perfil no Instagram Você vai dar uma olhada nos meus conteúdos Se fizer sentido pra você Você clica no link da Bill Vai cair no meu WhatsApp Pra você ter uma ideia Minha insight eu fiz aqui pra mentoria ainda Por quê? Porque não deu tempo Porque os designers aqui não deu tempo de fazer também ainda Então, pra você ver como é simples Como é um método enxuto Que qualquer pessoa consegue colocar em prática Não tem desculpa, tá? Mas, ó Revisando o método, hein? Ter uma transformação clara Ter uma persona Quem precisa da sua transformação Definir a sua estratégia Pra atrair a persona E oferecer a transformação Então, você atrai Você mostra pra ela Que você tem Que você consegue entregar a transformação E você faz a oferta Pra converter o seu produto Lutou Agora me fala Eu vou entrar pra mentoria Se puder também Dúvidas Dúvidas Muito claro Esclarecendo E oi a Replicação ficou muito mal Tá Ó Ó Rafa É ou não é o que a gente vem fazendo no meu próprio perfil Sim É ou não é o que a gente já fez Às vezes com algum outro detalhe diferente No perfil da Suelen Que foi a nossa primeira A nossa primeira expert Sim Basicamente é a mesma coisa Às vezes você usa Um produto perpétuo Pra atrair mais gente Às vezes você usa Um tipo de conteúdo no meio do funil Pra educar Que é um pouco diferente Ou você faz Por exemplo Onde que se encaixa o lançamento aqui Gleison Cara o lançamento ele segue essa mesma ideia Você tem uma transformação Você sabe pra quem que é Você faz anúncios Convidando a pessoa Pra se inscrever no seu evento Você educa ela no conteúdo pré-lançamento E no final você faz uma oferta Tá entendendo como é claro Como é lógico E qualquer pessoa consegue colocar em prática Bom eu encerro a minha parte aqui por hoje Eu vou até embora Eu vou até pra casa depois desse conteúdo aí Vai rolar uma beira Fala o que que é Será que alguém não entende o que que é beira Será que uma beira Deixa eu ver que hora que é Quatro horas da tarde Alguém não sabe o que que é pegar uma beira Quatro horas da tarde Não sei A minha carteira não tá aqui Ah tá aqui ó O pessoal que acompanha Ó Isso aqui Isso aí paga uma beira né Ele paga uma beira Uma beira preta Viu Uma beira preta e gasosa Nem só de beira É geral homem Precisa de um acompanhamento né Pra quem não sabe A beira é uma coquinha Tá bom É Quem vai lá pegar Vamos lá pegar Quem vai lá pegar Quem vai lá pegar Volta pro Gabriel Vou pegar Não não Vamos lá daí eu vou Ah mas já tem a beira aqui Não tem Tem que comprar Tem que ir no mercado Ó Eu tenho trabalhos a fazer Eu encerro a minha participação aqui agora tá Eu já Já participei Eu vou fazer uma participação Esperando uma coquinha daqui a pouco É Ah E o Jeff Esqueci uma coisa Pelo amor de Deus Se você assistiu até aqui Se você gostou do conteúdo Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma Duas coisas pra você fazer Primeira Tema de casa Dever de casa no YouTube Que é o que? Curtiu? Deixar o like no vídeo Pra fortalecer o canal Se inscrever Ativar a notificação Se você ainda não é inscrito E óbvio né Deixar um comentário aqui embaixo Do que que você achou desse vídeo Se você não sabe o que comentar Comenta a hashtag Cheguei no final Só pra gente saber que você assistiu até aqui E a segunda coisa Tem aqui o link do meu Instagram Vai lá Dá uma olhada no conteúdo Se você gostar Segue que lá tem conteúdo diário Sobre marketing digital Agora sim né Jeff Posso encerrar né Eu tô cansado já Eu quero botar a mão na câmera de novo Não não Quero ver a transição de novo De novo aí De novo aí no que? No teu trabalho Ah essa semana Veio coisa nova né Essa semana Teve computadorzinho novo Fonezinho novo Aí ó Viu cara Bora pra mentoria pô Agora sim faz Agora sim Não sei o que que eu vou fazer Agora sim termina o vídeo Agora sim termina o vídeo Tamo junto Até semana que vem Tem vídeo novo no canal Falou